cinema, vamos? Oi, YouTube! Tudo bom? Oi, 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 tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Beleza, YouTube? Vamos voltando aqui pro Movie Cinema Simulator, simulador de cineminha. Vamos voltar aqui pro nosso absoluto cinema. Cinema. Não esquece de ver aí se você é inscrito, o likezão massa, o comentário, qual foi o melhor filme aí que você já viu aqui desse jogo aí que a gente tá fazendo as coisas. E bora continuar. E bora continuar, play. Vamos lá, vamos avançar aqui que tá doideira. Tá doideira. O que a gente tinha parado mesmo? Eu não lembro. Eu não lembro. Já temos bastante gente aqui. Nossa, a gente tá com trocentas coisas aqui, né? Mas vamos vender aqui as coisinhas? A gente tem que assistir o... Não, o Dylan, o John Walker... A gente já assistiu, né? Já assistiu, já assistiu. Acho que falta um filme que a gente não assistiu ainda. Falta um filme, nossa senhora. Tô começando a entrar lá. Aqui falta quantos? Falta alguns. Eu não lembro, eu não lembro. O John Walker... A gente já viu o John Walker, sim. Ah, inclusive ele tá aqui, ó. Ele veio assistir filme. Ele veio assistir filme. Vamos ver, as coisas estão quebrando bastante, né? Ah, quebrou aqui. Pô... Arruma. Arruma, arruma, arruma. Eu não vi as primeiras partes desse jogo. O que aconteceu? Nossa, assiste tudo. Tem bastante coisa. Esse jogo é incrível. Tá incrível. Eu tô com 5 mil de grana, ok? Esse jogo tá muito legal. A progressão dele é coisa de simulador, assim, que a gente joga aqui. Esse aqui é absurdamente melhor. Ah, precisa de batata. Ô, meu Deus do céu. Não, não soca a batata. Eu só quero a batata. Não tem nenhum batateiro aqui ainda. Isso aqui é batata. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pera, vamos vender. Eu esqueci quais são as quests que eu tenho aqui. Quais são as quests, tá? Tem que pescar ainda, que a gente não pescou tudo ainda. Tem que falar com o Noslen. Pra casa amaldiçoada. O gajo de teste. Pra bater nos ladrões, ladrões. Vender esses 500 tickets aqui. Comprar 20... Pra comprar os 20 galinhas, vamos fazer por último esse aqui. E dar um hambúrguer pro mendigo, que tá aqui fora. Aqui é fora. Tem aqui... Tem mais alguém pra eu... Pra eu bater? Porque eu preciso achar o pessoal pra bater, né? Preciso achar o pessoal pra bater, pra bater em 9. Pra eu contratar aquele segurança. Eu acho que é isso. É o melhor filme de terror de todos os tempos. Eu tinha esquecido disso. Ah, mano. Tem o pessoal conversando no meio do cinema. Pronto. Ah, não. Eles tão conversando lá dentro. Calma, calma, calma. Ô, meu Deus do céu. Conversa pra caralho. Nossa Senhora. Para, óbvio aranha. Daí. Nossa Senhora, que caos, mano. Para de namorar. Nossa Senhora. Para, pera, pera. Fica filmando o filme. Para de filmar o filme. O filme já foi filmado. Toma, cuidado com o spoiler, gente. Cuidado com o spoiler. Cuidado com o spoiler. Não, tá tudo... Tá tudo nojento lá dentro. Peraí. Vamos pagar aqui para pegar mais vida. Boa. C35. Beleza. E aqui para vender. Mais grana. Faca. Não, pera. Pera. Eu vou vender, mano. É que eu não sei se vai precisar depois, né? Então... Eu não quero vender. Eu não quero vender, não. Vai saber. Quantas que precisa dar para ele aqui? O que ele precisa mesmo? Não, o cara... O cara com fome. Não, o cara da Hungria. É drumstick. Ah, eu tenho quatro aqui. Já vamos entregar. Precisa de muito mesmo? Só para liberar espaço. Não, o cara da Hungria. É o cara com fome. Boa. O CEO do cinema roubou meu celular e ainda vendeu ele. Não, ninguém mandou eu ficar usando o celular, mano. Se você entrou no cinema e atendeu o celular, automaticamente que o celular é o quê? É meu. Você não leu as entrelinhas. Você não leu as entrelinhas. Aí o problema é seu. Aí o problema é seu. Vamos falar com o Noslen. Vamos falar com o Noslen para pegar o filme de terror mais assustador do mundo. É lá, é lá. A regra é simples, mano. A regra é extremamente simples. Aqui o Noslen. É ele, é ele, é ele. Como foi? Você pegou a chave? Sim. Ah, é incrível. Ok. Aqui está a última chave para você. Obrigado. Quando você entrar na casa, não se esqueça de explorar tudo. Talvez tenha alguns tesouros secretos lá. Eu quero tesouros secretos lá. Aí peguei as três chaves. Agora a gente pode entrar. Aqui, aqui, aqui. Entrar. Entrar. É. Vamos entrar, então. Entrar. Então a gente vai agora entrar. Entrar, então. Eu acho que deu errado, mano. Será que tem que ser de noite? Será que é só de noite? Entrar. Entrar agora. Pode entrar. Entrar. Não vai, gente. Será que quando acabar o cinema lá? Tenta entrar. Tem que falar, por favor. A gente vê. Vai dar certo, gente. Confia. Confia. Calma aí que o pessoal está bravo aqui. Calma. Ô, meu Deus do céu. Tudo eu, mano. Tudo eu. Só porque eu sou o dono da loja, tem que ser tudo eu mesmo, né? Ah, eu preciso de batata frita aqui. Só batata frita. Girar a maçaneta. Pior que quando eu joguei, eu nem tinha chave. Eu entrei aí e nunca consegui sair. Tá brincando. Tá brincando. Será que tem que acabar o dia? Que é o último filme agora. Será que depois do último filme dá pra entrar? Dorme que passa. Dorme que passa. Ainda não supera cinema com batata frita. Nunca fui um que tivesse. Eu não sou adepto, mano. Não sou adepto ao cinema com batata frita. Sou adepto ao cinema com pipoca refrigerante. Tem uns cinemas que tem pizza, cachorro quente. Sei lá, mano. Eu sou meio conservador nos costumes nessa. Bom. Pra mim é pipoquinha refrigerante. É, pra mim é pipoquinha. Isso que eu nem tomo muito refrigerante. Eu fico tomando água, mano. É pipoquinha, mano. Salgado, pipoquinha. Tem uns que tem até comida japonesa. Juro pra você. Comida japonesa. É absurdo, mano. Desculpe. 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 Isso aí é... Fora de cogitação pra mim, mano. Fora de cogitação pra mim. O que ele tá fazendo? O que você tá fazendo aqui? Pessoal, tudo das quests. Liberou o pessoal da quest. Ô, meu Deus do céu. Mas fica conversando. Fica namorando aqui também. Fica filmando o filme filmado. Fica falando tudo aqui, mano. É... Tá um nojo, né? Vou deixar pra limpar só no final mesmo. É isso mesmo. Churrasquinho. Xuxi. Falando o filme com falas. Faltam poucos ladrões. Pra eu arrebentar. Agora a gente consegue entrar. Fica vendo. Entrar. Não fala. Não dá mais, gente. Acabou até o... Acabou até... Não tem nem a opção mais. Não tem nem a opção. Vamos ver se... Salva aí. Depois que quando chegasse de noite... Desculpa, desculpa. Foi um impulso. É... Eu salvo e vejo se dá pra... Pra ver aqui. Bad engine. Eu vou reentrar. Eu vou reentrar. Eu vou salvar e reentrar. Bugou tudo hoje. Não, é normal. Desculpa. O BAPO travou na tela também. Tá tudo travando. Tá foda. É, mandou um... Boa, 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 boa. Vamos ver como que tá... Ai, que susto. Não faz isso comigo. Vamos ver como que tá aqui. Beleza. Agora... Agora vem a parte da limpeza. Vamos limpar. Tem cocô. Tem dois cocô aqui. Tá. Tem dois cocô. Nossa senhora. Sujou tudo muito. Eu nem limpei hoje aqui, né? Eu quis deixar acumular pra... Pra ver... Quão... Quão cliente... Quão... Quantos clientes gostam do cinema. Mesmo com cocô no chão, tudo sujo, eles vieram. Olha que lindo, mano. Olha que lindo. O pessoal gosta do cinema. Absoluto, né? Absoluto o cinema. Fazer o quê? Se eles amam aqui. Fazer o quê? Ah, mas nem tem muito cocô, não. Achava que já tá tudo muito cagado. Não, ó. Só aqui, ó. Esse aqui o pessoal gosta de fazer cocô mesmo aqui, nesse lugar. Nesse aqui tem muito cocô. Então, se você quiser... Ah, eu quero fazer cocô. Estúdio 3. Estúdio 3 é o estúdio do cocô. Eu não tô colocando o cocô no bolso, gente. O cocô não tá no bolso. O cocô tá na minha mochila. Não é no bolso. Não faço coleção de cocô. Não faço coleção de cocô. Não tem coleção de cocô. Não faço. Deixa eu salvar, então. Salva. Volta no main menu. E vamos... E vamos... Vamos dar continue aqui. Pra ver se a gente consegue entrar na casa lá. Para de colecionar cocô. Mas eu não coleciono cocô, Exner. Obrigado pro Remembro de 4 meses. Mas é que eu não coleciono cocô. Não tem... Não tem esse acabimento, essa... Essa ideia de coleção de cocô. Tentar abrir a porta dessa vez. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou tentar usar essa estratégia aí. Abrir a porta. Pra conseguir abrir a porta. Eu acho que talvez era isso que eu não tava fazendo. Aí. Consegui! Boa. Ih, ó. É o Rapsack. Que é Casper. Que é o Gasparzinho. Ao contrário. É o Gasparzinho. Quem é você? Pera. Você é humano? Rapsack. O Rapsack. O Caspa. Uou. Essa é a primeira vez que eu vejo um humano em tempos. Como você tá? Eu tô bem. Bom. Bom. É. Deixa eu falar quem eu sou. Eu sou o Rapsack. Eu sou um dos bons fantasmas aqui. Fantasmas bons. Do bem. Na verdade. Eu sou o único do bem. E os outros? Os outros são todos do mal. Ele. Eles. Me. Me. Deixou pra baixo. Meus travesseiros. Me. Me. Sombom. Sombom. Porque eu sou feliz. Eu sou de boa com todo mundo. Ele é camarada, né gente? Ele é camarada. Camarada Gasparzinho. Na verdade. Eles estão. Me deixando preso aqui. Nessa casa amaldiçoada. Você acha que você pode me ajudar a sair daqui? Sim. Uou. Obrigado, senhor. Pra sair dessa casa. Eu preciso de algumas velas. É. De um dos quartos por aqui. Você pode me pegar pra mim? Tá bom. Tem que achar duas velas. Mas tava aqui do lado. Por que que ele pediu pra mim? Pô, Gasparzinho. Aí é foda, hein mano? Ó. Ó. Consegui aqui então. Aí é foda, Gasparzinho. Tava do seu lado. Ó. Porra. É sério. Ó, Gasparzinho. Não. Aí eu não... Mano, preguiçoso, hein? Como que você é preguiçoso? Não, depois... Deixa eu ver tudo o que tem aqui. Ele não consegue ver as velas. Tão em outro plano. Ah, entendi. Eu tenho privada. Privada. Ele só não consegue ver mesmo. Nossa, mas é alto, né? Eu sou uma criança. Mas manda essa porta. A maçaneta eu tenho que olhar pra cima pra abrir. Por que que é tão alto? Deve ser casa de rico. Pé direito. É gigantesco. Outro banheiro. Dois banheiros. Ô, bom trabalho. Ok. Próximo eu preciso do livro antigo. Que tá no quarto mais à direita. Mas cuidado. Algumas vezes tem uns zumbis lá. Não seja mordido. O quê? O que que virou esse jogo? Quarto mais à direita. Banheiro? Você tá falando? Aqui. Zumbi. Não tem um zumbi, não. Ah, muito obrigado. Agora a gente precisa ler os conteúdos do Li. Neapau. Calave. Valac. Não sei o que que é calave. Calave. Ei. Aí tá esse fantasminha que é legal, falsamente legal. O que você tá fazendo aqui? Ah, eu vou te pentelhar. Hã? Como que tem um humano que ousa entrar na casa amaldiçoada? Você pode só deixar eu sozinho? Por favor, para de me zombar. De me encher o saco. Tá me pentelhando. Ah, você fala muito. Tô falando com essa pessoa. Não interfira agora. O que você tá fazendo aqui? Só tô andando. Só dando uma andada. Ignore ele. Ele é um fantasma muito, muito chatão. Hã? Você tá ficando mais corajoso, hein? Sai daqui. E pega seu humano esquisito com você. Leva ele junto. Tá bom. Eu vou para outro quarto, então. Me encontra lá no quarto, lá dentro, na esquerda. Vou estar esperando você. Tá bom. Aqui dentro? Ou lá fora? Hã? Onde? Hã? Eu virei patch. Tá bom, mas é que... Ah, aqui. É, a gente não deve ser perturbado aqui. Ok, então a gente só... Ei, eu tô de volta. Quem sentiu minha falta? Meu Deus do céu. Que... Que merda. Sabe... Por quê? Por quê, caralho? Você pode parar de encher nosso saco? Você tá... Você é tão irritante como um fantasma? Ah, de qualquer forma. Um fracola. Fantasma falsamente legal. Tipo você. Não deveria falar tanto. Você deveria só ir embora. Aí eu vou falar. Não enche o nosso saco, caralho. Uou, esse humano é corajoso, não é não? Ah, quem tá com medinho? Tá com medinho? Ok, vamos lutar então. Não sinta o gosto do meu punho, é isso? Ah, só ignore ele. Eu não quero qualquer coisa pra acontecer com você. Cala a boca. Fantasma tipo você não merece o poder falar comigo, tá? Vamos lá. Vem aqui. Peraí que ela é meio forte. E ela solta magia. Bonk. 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 Lembrando, gente, isso aqui é um simulador de dono de cinema. Tá? A gente tem um cinema e passa filmes lá. Sim, isso aqui é um simulador de dono de cinema. Só pra deixar bem claro. Sim. Calma. Foi. Foi, 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 foi. Out! Por que que tá doendo tanto? Eu sou um fantasma. Cuidado. Se eu ver você de novo, eu vou te amaldiçoar. Todo dono de cinema passa por isso, gente. Isso aqui é canon. Uou, você é incrível. Você conseguiu lutar com ele. Você é tão legal. Obrigado por ajudar eu a coletar tudo que eu preciso pra sair dessa casa amaldiçoada. Eu vou sair logo, logo. Eu quero ver e explorar esse mundo mais uma vez. Obrigado. Pera! O quê? Ah, como que você chegou aqui? Ah, na verdade, quando eu ainda tava vivo, eu entrei nessa casa pra procurar por um tesouro. E quando eu cheguei aqui, eu fui perseguido por zumbis no meio, no quarto do meio. E aí eu corri. Mas aí caiu um chandelier, um candelabro em mim. É por causa disso. Eu virei um fantasma que tá amaldiçoando essa casa. Tesouro aonde? O tesouro tá no quarto do meio. Mas se você quer pegar o tesouro, você vai ter que prometer ter cuidado. Porque é muito guardado por zumbis. Eu prometo. Ok, boa sorte. Eu vou sair dessa casa agora. Tchau, tchau. Então, beleza. Tem zumbi. É aqui. Ih, pera. Ali o tesouro! É um kisit, kereche, kisit. Nem a pau. Não! Tem três zumbis. Não, zumbis. Nossa, ele tem muita vida. Ele tem muita vida. Ele tem muita vida, meu Deus. Fudeu. Fudeu, zumbis. Será que ele sobe bem aqui? Parece que não. Achei, achei, achei. Achei o jeito, gente. Pronto, 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 pronto. Cinema, cinema. Foi um. Achei, 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 achei. Fácil, fácil demais. Manda mais zumbi. Aí, até eu viro o dono de cinema. Ah, é? Cuidado. Cuidado que você fala. É, musicona. É música de matar zumbi. É música de dono de cinema matando zumbi. Boa. Uou! Ah, não. Tem mais um. Não! Ei! Ah, porra! Foi só um socão. Abrimos. Oh! The Running Dead! The Running Dead, mano. Tá aí. Oh, foda. Foda demais. Aí, temos aqui também Borongan. É Top Gun. Arma de cima. Borongan. Arma de baixo, né? Na verdade. Compre aí por 666. Pega esse filme. E temos também aqui Mais quem então. Beleza. Filmaço, filmaço. E temos aqui o Da Easy. O Fácil de Matar. Fácil de Matar também. Comprei. Oh, muito filme bom aqui, hein? Muito filme bom pra gente pegar. E pronto. Pegamos todos. Pegamos todos. O Fácil de Matar. O Borongan. E o The Running Dead. Esses três. Mais três filmes aí. Da Easy. É filme de Natal? Ih, meu Deus. Como que eu saio daqui agora? Como? Será que eu salvo? Vou pro menu e volto? Porque não dá pra sair, gente. É, Duro de Matar. O Mole de Matar. Porque, né? A gente pode falar que foi fácil. Foi mole, mole fazer isso aí. É o Mole de Matar. Não dá, mano. Mole de Matar. Mole de Matar. Justo, justo. Salvar. Main Menu. E fomos jogar. Play. Nossa, tudo bugado. Não, a gente não tinha visto o Mole de Matar. A gente viu que existia só. A gente só viu que existia. A gente não... Não, não chegou a ver ele em si. A gente viu que existia por causa dos filmes que estavam no hype. Vamos lá no... Vamos ver os filmes pra colocar pra amanhã. Então, foi mais um filme aí. Vender aqui. Quixi, quixi. Não. Aqui é... Falta... 6 de 9. Nice. Pesca. A gente pode pescar, hein? Eu acho que daria pra gente pescar pra finalizar esse negócio da pesca. Eu iria pro negócio da pesca pra finalizar ele de vez. Acabar, acabar. GG. Mole de Mamar. Que que é isso? Para. Para, gente. Para, para, para. Parou. Vamos ver aqui, ó. Então, os filmes no hype é Good Boys. Ace Detective. Adventura. The Snail. O que que seria? Será o original, né? E Resident Good. Resident Good. Resident Good, mano. Incrível. Incrível. Eu quero muito assistir o Resident Good agora. Vamos colocar os filmes que a gente não assistiu ainda. Porque a gente tem três estúdios, né? Nossa, tem bastante aqui ainda. Assistimos, assistimos, assistimos. Assistimos, aventura, missão possível também. Bottle Gun. Vamos colocar no... No estúdio 1. Mole de Matar no estúdio 2. Esse aqui a gente já viu. Anabelle Khan também. Dylan também. Aí, a gente não colocou nenhum no hype. Mas não precisa, né? Na verdade, nem precisa. Vamos colocar esse Hadnil. Porque eu não sei o que que seria. Wind... Wind... Windy... Ah. Windy... Ah. Eu não sei o que que seria esse Hadnil. Que filme seria? Eu não sei, eu não sei. The Snail. A The Blob. Ah, tá. The Snail que é... Seria o Caracol, né? O Caracol. Running Dead. Ainda vai faltar esse Hadnil pra gente ver. Mas é que a gente só tem quatro sessões por dia. Ah, não. Mas dá pra colocar, né? Quer colocar o Running Dead? Vamos colocar o Running Dead, então, no estúdio 3. Vamos colocar o Running Dead, então, no estúdio 3. E aí, outro dia, a gente coloca o Hadnil e vai pros filmes que têm viralizado, né? Porque amanhã não vai ser o dia. Beleza. Colocamos aí. Temos aí três estrelas e meia. Já tá vindo aqui cosplayer A e B. Fangirl. Provavelmente com cinco estrelas começa a vir. Fonboy e Fangirl. Vamos ver o que que funciona. Como que é isso aí, né? A gente tá com dinheiro suficiente. Tá com 15 mil. Dá pra gente melhorar a vassoura. Dá pra melhorar o Baseball Bat. 28 mil. Nossa Senhora. Área de cinema. Dá pra melhorar um pouquinho as coisas? Mais ou menos. Nossa, é caro pra caramba, né? Só pra melhorar. Pra ter mais um assento no estúdio 3, já é 12 mil. Nossa, é muito caro. É extremamente caro. Máquina. Talvez a gente colocar uma... De hambúrguer, talvez? Não sei. Um de hambúrguer hot dog? Porque a gente consegue avançar uma parte. O hambúrguer. Se a gente colocar o grill de hambúrguer, a gente avança uma quest. Eu vou colocar o grill de hambúrguer. Coloquei o grill de hambúrguer. Coloquei. Coloquei. Coloquei, coloquei. Vou deixar aí. Vou melhorar, então, todo o resto aqui. Pelo menos... Ah, eu vou melhorar a chave. Pra gente consertar mais rápido as coisas. Mais rápido ainda. Porque eu quero. Pronto. Uh, mudou até a aparência. Tá maluco. Tá maluco. Boa. Deixa aí. É isso, é isso. E dá pra fazer hambúrguer agora. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Borongan. A arma de baixo. Eu tô com medo disso aqui, mano. Eu tô com medo da arma de baixo. Aí tem Die Easy, né? O mole de matar. Mind Blown Adventure. A aventura de explodir o cérebro. Aí tá escrito aqui, ó. High above the city of WT. Tá. Lá em cima da cidade de WT. Não sei o que seria. Um time de caras engraçados. Foi... Viu uma construção. Ah, tá. Na construção foi pego de refém. E declarou guerra. Um homem conseguiu escapar. Um policial que tava, a paisana, escondido em algum lugar lá dentro dessa construção. Ele tá sozinho e tá cansado também. E a única chance... E ele é a única chance que todo mundo ali tem. Brush Simlichtu é o mole de matar. Ele vai morrer. É isso? Acho que ele morre. Ele morre no começo. E tem aí o Running Dead. Né? Running Dead. Forte demais. Fight the dead. Fear the living. Então aí, ó. Lute com os mortos. Mas tenha medo dos que estão vivos. The Running Dead. É mole? KKKK. É mole. Vamos agora lá pescar. Vamos pescar a última coisa que falta? Só pra gente terminar essa missão. Pra ver o que que ganha disso tudo. Porque deve ganhar alguma coisa interessantinha. E a gente faz hambúrguer depois pra entregar pro cara. Que também deve ganhar alguma coisinha. Vamos lá. Eu quero ir pra área. Vamos lá. Nossa senhora. Eu fui muito rápido. Eu fui muito rápido, meu Deus. Aí é só pegar mais uma estátua de tubarão shiny. Bora. Lidificador. Essa é alta, essa parte, né? É alto que dói. Não, telefone. Eu quero o Resident Good. Esse eu quero. Eu queria muito. Telefone, não. Aí amanhã a gente assiste os três filmes. Não. Por favor. Aí, foi. Conseguimos já. Foi rápido demais. Bom, você é fabuloso. Obrigado, pô. E como minha promessa, pega isso aqui. Próxima vez. Vamos jogar outro jogo tipo esse, tá bom? Não. Eu nunca mais quero. Tchau, tchau. Nem a pau. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Procurando emo. Procurando emo. Não, eu quero muito. Esse aqui é o top filmes. Top filmes. Não dá, não dá. Procurando emo, não dá. Não dá. Não tem. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Isso aqui é uma das melhores coisas. Não. Não dá, não dá, não dá, não dá. Procurando emo. E ele tem cabelinho. Ele tem cabelinho. Ele tá todo... Indiana Bones. Corpse Groom. Ah, ele tem uma quest aqui. Não. Resident Good vai perder. Legal. Procurando emo. Ó, tem uma quest aqui. Vamos ver. Olá, bem-vindo à minha loja de filmes. É, por onde eu consigo ver, você ama filmes também, certo? Ah, como você sabe? Ah, eu sou expert nesse tipo de coisa. Claro, deixa eu me falar quem eu sou. Meu nome é Rabel. Por favor, sinta livre pra comprar na minha loja. Eu tenho certeza que o pessoal que gosta de filme ama aqui. Falando nisso, né? Você tá interessado em um filme especial? O que é filme? Filme especial. Mais 18. Mais 18. Mais 18. Não, é só uma fase. Procurando emo. Procurando emo. Que filme especial. Um filme muito especial. Mas pra pegar eles, você tem que me ajudar primeiro. Então, na verdade, eu tô... Eu quero muito, muito, muito uma asinha de frango. Mas o WFC tá muito longe. Você pode me comprar algum frango frito? Claro, pô. Claro. 10. Preciso de 10. 10 é foda. 10 frango frito. E aí ele vai liberar provavelmente os filmes aqui, ó. Tem 4 filmes que ele libera desse lado. É, vamos deixar aí, né? Ó, tem mais alguém com uma quest aqui. Velho homem. Vamos ver. Ei, criança. Posso falar pra você por um momento? O que que tá de errado aí? Você vê? É... Minha... O pilhão da minha moto tá... Tá... Isso tá... Tá... Posso te pedir um favor? Claro. Obrigado, criança. Você pode me ajudar a achar uma nova roda que caiba nesse tipo de moto? Tá. Você vai me dar alguma coisa em troca? Um filme? Uma roda e uma roda aqui em algum lugar. Eu encontro uma roda. Encontro uma roda pro velho homem. Deve estar aqui, né? Roda! A perna explodiu. Roda, roda! Borracharia não tem não, né, velho? Então. Será que tem... Ah, aqui, aqui, ó. Não, não. Aqui. Aqui, ó. Vai tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Aqui. Arrasa, tá maluco. Aqui eu peguei já, né? Já. Peguei a roda, peguei a roda. Ah, você voltou tão rápido. Obrigado, criança. Deixa eu colocar primeiro. Ah, pera. Ups, desculpa. É. As duas rodas, na verdade, estão... Tão murchas. Eu acho que você vai ter que me achar mais uma, tá bom? Ah. Tá bom. Ai, ai, ai. Tá bom, então. Agora vai tá aqui a roda. Ô, meu Deus do céu. Não viu direito. Agora eu tenho que fazer tudo, mano. Ué, ele não explica nada. Eu tenho que fazer tudo. Nossa, caralho. Agora não sei. Eu tenho que voltar no lugar que eu já vi antes. Porque vai que tem lá. Tudo eu nesse... Essa porra. Aqui, ó. Boa. Foi, 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 foi. Como o cara furou as duas rodas, ainda caiu e explodiu a perna. E tá de pé, né? Que doido que ele fica de pé. Toma. Obrigado, criança. Ok, eu vou agora. Ah, pera. Desculpa. Parece que também tá sem gasolina. O que que é isso? Você roubou a moto? É isso, né? Você roubou a moto, né, velho? Pega mais gasolina aí. Opa. Você tá brincando comigo, né, mano? Ele roubou a moto. Não é possível. Tem alguém aqui. Fale com esse cara. Hã? Ah, o que que você tá procurando? É, eu... Você tá andando pra lá e pra cá por um tempo já. Tô procurando por gasolina. Ah, pensei que você tava procurando por outra coisa. Eu vendo muitas gasolinas. É isso que... Se é isso que você precisa. Por que que você vende gasolina? Vamos lá, compra de mim. Por que que você vende gasolina? Você é um cara? Ah, você tá procurando gasolina? Eu vendo. Como que um cara vende... Você vende gasolina? É contrabando isso aí. Isso é contrabando, mano. Dois mil pra gasolina. Toma. Ô, obrigado. Aqui tá gasolina. Mano, o cara pediu um favor e aí eu paguei pra ter essa gasolina. Se ele não me der de volta dois mil. Ou um filme muito pica. Ou um filme que tenha pica. Mano, eles estão juntos. Eles estão juntos. Eu acho que tudo é um complô aí. Pra eu pagar. Ah, muito obrigado, criança. Obrigado pela sua ajuda. Eu posso continuar minha jornada. Ah, sim. Onde estão minhas maneiras? Deixa eu me falar qual que é o meu nome. Meu nome é Egas. Eu sou o prefeito da cidade de Barnett. Eu sou o primeiro prefeito da cidade de Barnett. Posso saber seu nome? Falar o meu próprio nome. Que não tem aqui. Ah, você é o dono do cinema que todo mundo tá falando. Ah, eu vou tentar chegar alguma hora pra assistir um filme no seu cinema. Eu mesmo. Por que que você tá aqui? Eu só queria... Só sair pra dar um passeio. Mesmo que eu não seja mais o prefeito. Ah, ele não é mais o prefeito. Ele foi o primeiro prefeito. Ok. Eu ainda quero ver como que as áreas por aqui estão se desenvolvendo. Especialmente desde que Meon, é o nome da pessoa, se tornou prefeito. Eles têm feito muitas coisas... Desde que Meon virou prefeito. Não sei se é homem ou mulher, tá? Muitas coisas estranhas estão acontecendo. E aí, ladrões estão andando por aí. Ixi. Se você tiver tempo, tenta parar na área W. 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 Que eu vou dar uma andada com você na minha motocicleta depois. Mesmo que eu tenha 65 anos de idade, eu ainda pareço muito maneiro enquanto eu ando na minha motocicleta, né? Ok. Obrigado de novo por me ajudar. Ajudar esse velho homem. Eu tenho que ir de volta... Voltar. De volta, voltar. Porque meus netos estão esperando por mim. Vejo você de novo por aí, criança. Ah, aceite esse presente. O presente é falar que tá vindo um jogo novo por aí? Esse é o presente? O presente aí, ele falou, ó, vai vir um jogo novo da empresa aí. Isso que eu acho que já saiu esse jogo, tá, gente? Já saiu. Nossa, mas ele saiu no pau, né? Eu acho que ele bateu de novo. Caiu. Furou as duas rodas e estourou a outra perna agora. Foi muito alto. Dois mil pelo anúncio de jogo novo. Custou. Custou só dois mil. Eu acho que ele tem ligações com o crime. Só ver se tem mais alguém querendo alguma coisa. É, eu acho que não. O teaser mais caro da história. Esse jogo já saiu. Que é tipo esse de cuidar de cinema, só que... Você cuida de um game em café. Também é interessante, né? Quero muito... Quero muito... Pelo menos dar uma bisbilhotada nele. A gente tá jogando esse aqui ainda. Primeira vez que eu vejo alguém pagar pra ver um end. Triste. Mas ele falou sobre a área W, né? Mas eu acho que nem... Será que tem como eu ir pra área W? Área C. Só tem área C aqui. Vamos lá. Ah, porra. Muito rápido. Será que tem Resident Good? É, então. Não sei. Será que o game em café é só referência a videogame ao invés de filme? Porque também seria legal. Não, não é tacando nele, né? Tem que falar com ele. É, deixa eu ver lá. O cara quer... Aí, ó. Um filme especial. Eu tenho que entregar 10 Chicken Drumstick pra ele. Quanto custa um Chicken Drumstick? Um Kitchen. Kitchen Drumstick. Aqui, né? Aqui. Ah, duzentinho. Dez. Dez. E pro outro lá, pro capítulo 2, falta 15. Eu não tenho mais espaço. Não tenho mais espaço. Vamos pra lá de novo. Ah, já tô aqui, mano. Já tô aqui. Eu quero assistir os filmes, sim. Mas eu vou lá. Se eu ficar sem dinheiro a hora que eu for, como que eu volto? Tem como ganhar dinheiro aqui nesse lugar? Acho que não tem como ganhar dinheiro aqui nesse lugar. Tem como eu gastar todo o meu dinheiro e não consigo voltar. Porque custa 500 pra voltar também. Não sei, mano. Se vira. É, então. Não tem uma loja pra vender aqui. Não volta. Eita, pô. Que medo. É só enganar os trouxas pra arrumar sua moto. Pô. Aê. Foi. Não. Então. Aê. Oh, muito obrigado. Hum, depois de comer alguma coisa mais salgadinha, um docinho seria bom. Você pode me dar alguma pipoca doce? Pelo menos vai ser de graça, pipoca doce. Puta que pariu. Aí eu vou deixar você pra depois, hein, viu, moço? Porque eu tenho que ir e voltar e isso vai gastar uma grana aqui do escambau. Pra você ser dono de cinema, primeiro você tem que ser pau pra toda obra. Exatamente, mano. Não dá certo você só ser dono de cinema. Você tem que não parar de fazer coisa pros outros. 10 pipoca doce? Agora que eu vi. 10! Meu Deus do céu. E aqui o cara quer 20 asinhas de frango. Isso que é foda também. Ah, agora a gente pode vender tudo isso aqui, né? A gente pode vender isso aqui porque já entregamos o que tinha que entregar. Pá! Fuck! Goborrói, Iris e Vinícius. Obrigado pelos membros. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Foi, foi, foi. Ah, mas deu um dinheirinho mínimo. Vamos ver os hambúrguis. Agora que eu vou ver os hambúrguis. Vou ver os hambúrguis pro cara ali da, da rua. Ver se ele entrega alguma coisa legal aí. Quantos hambúrguis ele quer? 5 hambúrguis. 5 hambúrguis, 5 hambúrguis. Cadê? Aqui. Hambúrguis, hambúrguis. Hambúrgui, hambúrguão. Hambúrgui, hambúrgui. Nice. Deixa eu comer hambúrguer também. Tem como comer? Não tem como comer. Uf. Não tem como comer, gente. Não dá, não dá. Aí. Deixa fritando aqui também. Porque amanhã se alguém pedir hambúrguer ou batata, já tá feita, entendeu? Já deixa fazido. Deixa fazido. Boa demais. Entrega pra ele aqui. Hambúrguão, boa. Tem alguma coisa faltando? Acho que não tem molho suficiente, tempero. Eu consigo fazer um hambúrguer muito melhor. Comparado a qualquer coisa que tem aqui. Ah, que mentira. Sim, meu nome é Nagora. Eu já fui um chefe muito famoso. Até meu restaurante fali. Porque... Por causa daquele dono de cafeteria escolar. Se você não acredita em mim, me traga alguns tomates. E você verá o gosto do melhor hambúrguer de todos. Como pegar tomates? Ah, esse problema não é meu. Não é? Talvez eu deveria plantar. Ah, então a gente tem que plantar até encontrar tomate. Puta merda. Plantar tomate. Plantar tomate. Onde pega o negócio de tomate mesmo? Vamos tirar isso aqui. Tá, então ele provavelmente vai ser o... Aqui, né? Aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos plantar quatro. Provavelmente, então... Ele vai ser o chefe do hambúrguer lá pra nós. O cara pega um favor e mete um se vira aí. Ele vai ser o hamburgueiro. O hamburguista. Aí tem que ter a sorte de ter tomate nesse meio aqui, né? Porque é aleatório ainda. Não, não é assim. É só tacar. Aí, ó. Tá regando bem mais. Antes regava mó pouquinho. Ninguém impressa nessa cidade. O ex-prefeito te rouba dois kites. Mete um head. Ah, mano. É triste. Todo mundo pede. Eu que tenho que fazer tudo, né? Fica me pedindo o favor. Só tem folgado, só. Que som bom. Não é, não? Me deu mó vontade de ir no banheiro. Tá, tem mais alguma coisa que a gente possa fazer agora? Tenho dez batata... Batata não. Pipoca doce. Aqui amanhã a gente consegue terminar esse, eu acho. Matar não. Bater em nove ladrões. Aqui a gente continua fazendo. Esse aqui depois a gente faz. E os três tomates. Beleza. Vamos dormir, vamos dormir. Boa. Essa cama aqui que tá linda demais. Vamos ver como tá aqui. Não pode matar? Não, não é pra matar não, gente. Não é pra matar não. Não, não é esse. Aqui. Sai da frente, gente. Cuidado. Cuidado, cuidado. Tuque. 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 Bonque. Pronto. Falta mais dois. Mais dois, só. Só mais dois, só mais dois. Tem um aqui? Tem. Ih, quebrou lá o... Máquina de ticket. Ô, caralho. Vou ficar pra assistir o cinema. Já disse que não vou pra aula amanhã. É só revisão. Ó, aí a gente vai assistir o filme, hein. Lembrando que tem três filmes novos hoje. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver quão rápido tá pra arrumar. Porque a gente melhorou nossa chave. Nossa senhora fila. Tá bem rápido. Definitivamente tá bem rápido. Batatinha. Batatinha. Boa. Tá, ainda tem um tempo até o primeiro filme. Dá tempo de arrebentar mais um ladrão. Tem mais um. Tem mais um pra gente arrebentar. Calma aí, moço. Porque o segurança vai ficar... Vai ficar bem lá. Véia e murcha, batata. Ninguém precisa saber. Shhh. Shhh. Pra quê? Pra quê que você tá falando? Não fala, mano. Eu sempre arrebento os ladrões da minha vizinhança antes de assistir um bom filme. Exatamente. Boa, 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 boa. Agora vamos falar com o cara. Tome esse 300... Oh, Gage. Uou, você é muito bom. Sim, por quê? Mas isso não é o suficiente pra se provar. Seu próximo desafio é... Tirar cinco... Subway Surfers... Que tá perturbando o seu cinema. Fácil. Ha, você não é. Você é muito se achão, né? Eu gosto do seu estilo. Mas estilo sozinho... Não é o suficiente como prova. Então, o Subway Surfer, os... Os pirralhinhos que ficam pichando lá dentro. Tem que esperar cinco chegar aqui. Cinco. É... Batata e hambúrguer. Batata e hambúrguer. Precisa de mais uma batata e mais um hambúrguer. Cinco mulirinho. Cinco mulirinho. Vamos ver qual que vai ser qual filme, né? Só pra gente assistir na ordem. Ó, o 1... É o Borongan, tá? É o Borongan. No estúdio 1. Que vai ser aqui. Borongan. Borongan. Arma de baixo. Vamos ver. Vamos ver o que tem pra nos aguardar aí no filme Arma de baixo. Vamos aqui. Boa. Já aumentamos um pouco mais a nossa vida. Armado. Tá armado, mano. Nem... Nem queira saber como. Arma de baixo. Finding Emo. Não, então. Vamos assistir esses três filmes hoje e depois a gente assiste os outros. Hoje vai ter Borongan. Mole de matar. E o The Running Dead. Esses são os três filmes que a gente vai assistir hoje. Aí depois tem mais filme que a gente vai colocar aqui. Que é o... O Hadnil. O Procurando o Emo. É, esses aí, né? Esse que a gente não assistiu ainda. Esse Hadnil e o Procurando o Emo. Que eu quero muito assistir o Procurando o Emo. Procurando o Emo. Tá forte. A Ragnin. É a Ragnin. Procurando o Emo. Já vai começar. Já vai começar. Ah, deixa eu ver o negócio. O pagamento deles. Tá de boa? Vou pagar um pouco mais. Vai juntar tudo aqui. Beleza. Boa. Deixa eu subir aqui no meu lugar especial de dono do cinema. Que é aqui. Beleza. Deixa eu abaixar aqui. Beleza. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Shhh. Shhh. Tá quase. Tá quase. Tô de olho, hein? Aí. Começou, começou. Shhh. E... Dodol. Ficar até um pouco mais perto aqui, ó. Porque eu sou dono do cinema, eu posso. Dodol, Dodol. Ah! Começou. Borongan. Borongan, gente. Borongan. Tem duas aeronaves aí no céu. Estão voando. Ok. De que é o filme? É de arma de baixo. É de navinha. É de avião. Uhum. Uhum. Legal. Eita porra! O que que é isso? O que que isso quer dizer? É uma explosão do que? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Por que que esse aqui? Tá explodindo uma bazuca, tacando ali, explodiu. Ele pulou do avião e atirou com uma bazuca no chão? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. O que que isso quer dizer? Ele fez. Eu lembro disso. Ele fez muito. É verdade. É verdade. Puta que pariu, mano. Ele fez o infazível. Ele saiu do avião, atirou com a bazuca, explodiu, entrou no avião de novo e terminou. Muito foda, mano. Que filme foda. Que filme foda. Ele fez o infazível. Ele fez a jogada. Ele fez a jogada. Jogada de mestre. Filmaço. Filmaço. Filmaço, tá? O Tom Credo. O que é isso? Coitado. Teve um cara que fez isso num game e recebeu uma homenagem. A homenagem sendo, né, justamente isso aqui. Estar nesse jogo. Essa é a homenagem. Quer homenagem melhor que essa? Não existe. Vamos ver como que tá aqui. Se tá regado. Regar mais um pouquinho. Essa é a homenagem. Essa é a homenagem, gente. Participar do Cinema Simulator aqui. Ih, tá quase terminado esse aqui. Será que vem tomate? Será que vem tomate? Preciso de três tomate. Aí entra uma parte de sorte, né? Fica plantando até vir tomate. Essas duas estavam acabando. Ih, quebrou lá. Não, não veio tomate. O que é isso? Marshmallow? O que é isso aqui? O que eu tô... Continuando. Eu peguei... Dois alfaces. Não veio, não veio. Não veio tomate, gente. Veio alface. Veio outra salada. Veio um saquinho. Não veio tomate. Alface em bolinha. Ué, vocês nunca viram isso? Batata. Não era algodão? Não era, não era, não era, não era, não. Eu vou melhorar esse regador, mano. Pra ficar mais simples. Pra ficar mais simples. Toda hora quebra, é foda. Aqui, regador... Seis... Nossa, é caro pra caralho. Regador melhor. Nossa senhora, é seis mil setecentos. É, vai ficar pra depois. Vai ficar pra depois, vai ficar pra depois. Batatinha. Aqui. Vou pro mais dois. Quebrou de novo. Quebrou de novo. Ih, já vai ter o segundo filme, gente. Segundo filme que a gente vai assistir. Vamos ver o segundo filme que a gente vai assistir. Segundo filme vai ser o mole de matar. Die easy. Fácil de matar. Porque tem o duro de matar. Esse é o mole de matar. Muito fácil. Fácil demais. Eu vou guardar esses alfa... Ih, olha lá. Olha quem tá aqui. Para! Tá, falta quatro. Falta quatro pilantrinhas mulirinho. Quatro pilantrinhas mulirinho, hein? Eu vou deixar guardando, porque vai que alguém pede, né? Acho que é melhor deixar guardado aí. É verdade. Não tem cocô no chão, hein? Cagaram. Cagaram no chão. Deixa aí, por enquanto. Vamos ver. É aqui, hein? É aqui que a gente vai assistir o mole de matar. Vai passar aqui. Vai passar aqui. Cagarão no chão. Filme do ano. Filme do ano. Começou. Começou, gente. Ah, não, velho. Começou o pessoal a falar. Calma aí, calma aí. Começaram a filmar. Começaram a falar coisa aqui. Estão filmando, estão filmando. Não. Dodol. Dodol, Dodol, Dodol. Ih, olha lá, ó. Ele tá nas tubulações. Pera aí. Estou assistindo o filme aqui. Ele tá nas tubulações. Ele tá nas tubulações. E olha lá, ó. Ele tá no prédio. Ele tá no prédio. Eu lembro disso. É o mole de matar. Mole de matar. Moleza, moleza. Moleza. Ih, olha lá, ó. Muita ação. Muita ação. Atirando em todos. Matando tudo. Eita. E agora? O que vai acontecer? Ele foi salvar o pessoal que tava de refém. Muita ação. Muita ação. Morte. Será que é o chefão ali? O da direita embaixo? Tirou o Teio. Caiu. Matou. Matou. Fácil demais. Foi fácil de matar. Realmente. Matou. Matou. Fácil. GG. Caiu. Foi bem mole mesmo. Foi bem... Bem de boa. A proposta, né? Foi bem a proposta mesmo. O nome... O nome do filme não mentiu. Realmente foi muito fácil de matar. Foi só chegar ali, ele caiu... E foi. Foi. Fui assistir um filme e o CEO subiu na minha cabeça pra assistir também. Que honra. Que honra. Som molhado. Som molhado. Vamos lá, gente. A gente precisa de... A gente precisa de tomate. Precisamos de tomate. Tomate. Áudio molhado. Faca. Faca. Calma. Vamos ver o que falta aqui pra gente fazer. Esse aqui a gente precisa levar as pipocas pro outro lá. Aqui falta os... Os pestinhas. Esse aqui a gente tá fazendo aos poucos. Capítulo 2. Aqui levar tomate. Porque eu posso... Eu posso fazer essa quest já. Mas eu queria deixar essa quest aqui pro capítulo 2 avançar um pouco mais, sabe? Eu queria terminar um pouco mais e sair de quests antes de avançar o capítulo 2. No caso, a gente pega as pipocas, então. Você disse... Quantas pipocas? Quantas pipocas, mano? Dez pipoca doce. Nossa senhora. Dez pipoca doce é foda. É quack, não fuck. Não, é fuck. Ele fala fuck. Ele fala claramente tipo, foder. Ele fala isso. Foder. Batatinha. Mas toda hora quebra. Toda hora quebra isso aqui. Vai precisar de dez. Dez pipoca doce. Oh, quebrou aqui também. Tudo quebra. Tudo quebra. Tudo quebra. Tudo que eu encosto, quebra. Ela tá vendo o futuro da pipoca. Ih, que é batatinha. Que é batatinha. Muito bom, né? Faz a batata, entrega. Não, entrega a batata que já tava lá e já me deixa fazer feito outra. Por quê? Fica mais fácil, entendeu? Fica mais fácil de quando alguém quiser, já tá feito. Só ficar esperando fazer a batata. Já deixa feita todas as batatas. De dez, né? Ih, ah, não. Não, não, não. Porra. Foi dois. Foi dois. Que venha mais deles. Que venha mais deles mesmo. Aqui cabe oito. Mais o minha, mais o minha. Vai começar o filme. Vai começar o filme, gente. Vai começar o filme. Vai começar o terceiro filme que a gente vai assistir. Que é justamente The Running Dead. Entendeu? The Running Dead. Não The Walking Dead, porque senão dá processo. The Running Dead. Vamos ver aqui. A gente vai assistir esse último filmão aí de hoje. Forte demais. Forte demais. Vamos lá, vamos lá. Meu filme favorito. Vamos ver todos juntos aqui. Vai ser forte, vai ser forte. Bora, bora. Ninguém filmando, hein? Ah, não, mano. Eu tenho rapidez aqui pra... Mano, o que é o Papai Noel? O que você tá fazendo, Papai Noel? Que porra é essa? Que porra é essa, Papai Noel? Caralho, mano. Que porra. Ah, meu Deus do céu. Pera. Caralho. Aí, ó. Começou, começou. Ah! É esqueleto. Tem esqueleto. Tá apontando. É você. Eita porra. Não é zumbi não, é esqueleto, mano. O Olavo. A Pepsi Cola. Os afetos abortados no refrigerante. Como adoçante. A Pepsi Cola. É ele, mano. Eu lembro disso. E, ah! Eles vão apostar corrida! Contra o morto. The Running Dead. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vai ganhar, gente? Quem vocês apostam? Em quem vocês apostam? Realmente é uma corrida. É uma corrida. Vivo versus morto. Quem é mais rápido? Cinema. Cinema. Isso aí é cinema puro. Cinema. Cinema. Quem ganhou? Ih! Ele ganhou. Ele ganhou. Ele tá na frente. Muito bom esse filme, mano. Um salve de palmas. Muito forte, mano. The Running Dead foi absurdo. Que filmaço. Que filmaço. Isso que é filme. Isso que é... Eu tô tentando me filmar aqui atrás de mim, mano. Isso que é filme. Acabou! É isso. Isso que é filme forte. Mano, e o Papai Noel, mano? Alguém chama a polícia aí? Que porra é essa, Papai Noel? O que você tá fazendo, porra? Fica de amorzinho, de namorinho, Papai Noel, mano? Com a criança? Que porra é essa, hein? Vai se fuder, hein? Vai se fuder, ó. Caralho. É, cê mesmo, arrombado. Vai tomar no seu cu, filho da puta. É, cê mesmo. Nossa, mano. Tomar no seu cu. Vai embora. Não volta mais, não. Caralho, arrombado, mano. Arombado. A gente sempre soube, Felps. Você não devia ter ajudado ele. Pior que é isso mesmo, né? Pior que é isso mesmo. Desde a quest dele, já era... Puta, cara estranho, mano. Se fuder, Papai Noel. Não é o esquisito, mano. Esquisito nada, né? Criminoso. Criminoso, criminoso. Que por um acaso, né? Sem a gente saber nada, que apanhe na rua e morra. Aqui, o que que veio aqui? O que que veio? O que que veio? É, mais um pepino. Pepino de novo! Veio pepino de novo. Olha só, pepino de novo. Que ainda não deu, tá? É, ó. Filme sem ser. Filme viral dá grana, mas pouquíssima, mano. Realmente, sempre tem que ter filme viral. Que aí, a grana explode de vez. Pepino de novo! Muito foda esse jogo. Tem Stardew Valley nele. Lembrando, gente, esse jogo é sobre... Sobre ser dono de um cinema. E sim, eu estou plantando comida. Azeite. Azeite, mano. Azeite. E o Papai Noel voltou, mano. Fica de olho nele, velho. Fica de olho nele. O Papai Noel é esquisito. Estranhão, rombado. Morra, morra, morra. Boa. Cuidado! Tem fogo na cozinha. Tem que pegar o regador e rapidamente tirar as chamas antes que elas espalhem. Se o fogo ficar muito grande, vai ativar o sistema de irrigação aqui que vai automaticamente... Ah, e todos os clientes vão sair do cinema se isso acontecer. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Apaga! Tem que enregar o fogão. Apaga! Apaga! Fogo! 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 Ai, foi. Foi. Nossa senhora. Essas batatas aqui estão encharcadas e queimadas ao mesmo tempo. Ah, queimou. Quebrou aqui. Tudo certo, tudo certo. Está tudo certo, gente. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Relaxa. Relaxa, relaxa. Ninguém percebeu. Bom, agora... Não. Porra! Faltou dois. Faltam só dois pestinhas. Faltam só dois pestinhas. Deixa eu comprar mais um aqui. Mais um comida. E vou lá entregar as dez pipoca para o cara. Esses delinquentes. Dá para comprar aqui, né? Cinco mil para comprar mais lugar para plantar? Está maluco, porra. Assistimos os três filmes de hoje já. Está tudo bem. Ah, deixa eu voltar a música aqui. Compre os frangos? É que fica caro comprar os frangos. Ah, deixa o pessoal perturbar lá, galera. Eu vou primeiro lá entregar as pipoca. Vamos aos pouquinhos. O que eu estou falando com os peitos? Rapidão, mano. Cinco mil por um metro quadrado de terra, então... Toma 10 pipocas doce. Mano, 10 pipoca doce. Ele comeu umas coisinhas e agora ele quer 10 pipoca doce. Só para adoçar um pouco. Meu Deus do céu. 10 pipocas doces. Uhul! Muito obrigado! É, falando em pipoca, me lembra que ontem eu vi uma miniatura de máquina de pipoca. Você pode trazer essa decoração para mim? Três. Ele quer três miniaturas de máquina de pipoca. Ele quer três miniaturas de máquina de pipoca. Três. Eu vi em algum lugar, mas não está aqui, né? Acho que não vende aqui. Vende em outro lugar. Ah, não. Está aqui. Está aqui. Quanto custa cada miniatura de máquina de pipoca? Dois mil. Eu preciso gastar seis mil com ele. Aí, você está de sacanagem comigo, né? Você está de sacanagem comigo, né? É, isso aí vai... Eu vou voltar. Vai ficar para depois. Quando a gente colocar uns filmes e vender. Bastante filme viral. Dá um soco nele. Máquina de soco. Suco. Quer dizer... Bom... Tomate. Falta tudo ainda. Aqui arrombado, velho. Falta um oito frango. Vamos pegar os oito frango aqui, então. Ih, eu estou perdendo o rating. Porque está... Ih, porque está tudo sujo lá. Eles não gostaram. Eu estou perdendo. Eu perdi a avaliação do cinema. Ele deve estar vendendo as pipoca agora. Não duvido. Eu estou perdendo a avaliação porque eu estou deixando tudo sujo lá. Mas o que é isso? Eu não... Eu não fiquei... Eu não tirei o pessoal que estava conversando. Nem nada, assim. Então, realmente, dá ruim fazer isso. Ok. Anota, anota, gente. Estou aprendendo. É a minha primeira vez como dono de um cinema. Ah, boa! A hora da comida. Perguntar sobre a reforma do Estúdio 4. Ah, você só me trouxe algumas galinhas aqui. E você acha que pode me pedir essas coisas? O que ele quer agora? Ele quer vinte nuggets agora. Ah, meu Deus do céu. Ele quer nuggets. Está quase. Está quase pronto aqui. O foda é que só vai dar um tomate. Eu tenho que dar sorte de quatro... Três. Três, na verdade. Tem que ficar plantando até conseguir três tomates. Nuggets. O pessoal aqui pede muita coisa, mano. O pessoal aqui pede muita coisa para mim. Só tem um pessoal esperto nessa cidade. É, vamos pegar aqui, ó. Porque tem esse aqui. Esse aqui. É, eu não posso digitar. Nossa, dois cocôs nesse aqui. Dois cocôs. Nossa, quanto cocô. Quanto cocô. Para, não fala. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. Essa é mais um cocô. Isso. Vamos jogar fora. Tu virou especialista já em cocô. Você passou a coleção de merda. Para, mano. Eu vou jogar fora aqui. Eu jogo fora os cocôs, gente. Eu não tenho coleção de cocô. Eu não tenho coleção de cocô. Nossa, mas tá sujo pra caralho, meu amor. Dá pra ver que o banheiro masculino tá o mais sujo possível. Não vou deixar mais isso acontecer, não, mano. Eu vou fechar o cinema se eu for fazer as coisas. Amanhã vai ter... Procurando emo, hein. Procurando emo. Quero muito. Quero muito ver o... Nossa, só isso aqui. Achei. O que? Sou eu? Não teve mais a maldição, a assombração, né? Os caras meijando no chão, né? Então, é foda. Não sei. Tá. Nascer do Sol, Ice Cream, Indiana Bones e Slow Hour. Não é a hora do rush. É a hora lenta, na verdade. Esses são os filmes virais. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar o filme... Tá. Vou colocar o filme que a gente não viu ainda aqui. Que é... O Procurando emo. Né? Vou colocar aqui no segundo o Hadnil, só pra gente ver o que que é. E um filme que seja... É, a gente só tem um filme aqui com a gente. Que seja viral. Que é o Ice Cream. Vamos deixar aqui. Pra gente ganhar bastante grana. Porque um filme viral, por mais que aqui tá escrito Profit 10, o Ice Cream, que seria sorvete, ele tá viral. E aí, filme viral... Tinha em algum lugar escrito quanto que ganha... quanto que tá ganhando o filme viral? Não tem. Aqui em News? Não. Onde que era? A gente viu em algum lugar o que mostra... Tá ali, olha. Na interrogação. Ah, é. Na interrogação. Isso. Filme viral custa 40. Então vale mais do que qualquer filme, ó. Tipo, filme 4 estrelas é 19. Então filme viral, por mais que seja uma estrela, é mais 40. Então, esse Ice Cream... Ah, não. Eu vou colocar o filme viral, na verdade, no Studio 1, né? Porque tem mais... Tem mais acento. Então não faz sentido eu colocar aqui, não. Vou trocar aqui. Aqui, aqui. E o Finding Emo... No Studio 3. Isso. Então, o Studio 1 aqui tem mais acento. O Studio 3 tá com pouquíssimo ainda. Então eu vou colocar o Procurando Emo. No Studio 3. Studio 2. Esse Radnil aqui, que eu não sei o que que significa. Boa. Noize Hill? Noize Hill a gente já assistiu. Já assistiu o Noize Hill. Muito forte, muito forte. Ó, vamos ver aqui, ó. Radnil. Wing Chun. Eu não tenho ideia do que seja isso. Não sei se... Não sei o que é. Mas é aqui, ó. Procurando Emo. Esse aqui é forte, tá? Procurando Emo é fortíssimo. E o Ice Cream aí? Não deixe sua guarda baixa. Mas esse aqui a gente assistiu antes. Falta esses dois. Procurando Emo. Ele tá Emo. Ele tá Emo, ó. Ele tá Emo. Absurdo, mano. Nada me fez tão feliz ultimamente quanto o Noize Hill. Assiste o filme pra você ver. Porque se você assistir essa série que eu tô soltando no canal mesmo, em algum deles a gente assistiu o Noize Hill. Como que ele é. É incrível. É muito incrível. O Noize Hill é muito incrível. Vamos ver aqui se vem... Tomate! Não, veio... Melancia. É foda, mano. É barulhento? É. É barulhento. Dentro dos conformes, claro. Ai, mano. Eu só queria tomate. Melancia. Esse aqui tá quase... Tá avançando o tempo? Mesmo que seja de noite, assim? Tá. Tá avançando o tempo. Deixa eu comprar mais uma semente. Por que eu tiro som toda vez que ver o filme? É imersão. É imersão. É imersão. Sabe? É pra ser só o filme. Essas musiquinhas, às vezes, não tão condizentes com o que aparece no filme. Então, quebraria completamente a imersão aqui. Por isso que eu... Exatamente por isso que eu tiro a música. E não pode fazer barulho no cinema, né? O ST do jogo não é mesmo o ST do filme. Não daria pra assistir um Kirin Noa com essa música. Eita. Não. Pipindo de novo. Pipindo de novo. Mas que que é isso? Vamos comprar mais dois. Pô, só vem pipindo, mano. Tomate é muito raro. Mas, ó. Tem como dar tomate. Um desses quatro. Tomate, melancia, alface ou pepino. Já veio todos os outros três. Só falta o tomate. Ameaça a mulher que vende. Pra ela vender só tomate, meu amor. Será que dá pra vender isso aqui? Deixa eu ver. Vou vender um pepino. Só pra ver se dá pra vender. Não dá. 300. Mano. Vamos ver a melancia. 350. E o alface? 250. Caralho. Mano, vale muito, então. É uma grana boa. Caralho. Rende mais que o cinema. O cinema. Absoluto cinema. Brett, né? Brett mencionado aí, gente. O Subway Surfer, o Mulirinho, que fica grafitando. Ele é muito Brett, mano. Ele é muito Brett. Alface sem lucro. É verdade, né? Eu gastei mó grana pra plantar. Então, foda-se. Não dá muita grana, não, mano. Dá muita grana, não. Eu tava esquecendo que eu compro os negócios. Não dá grana nada, não. Esse negócio aí. Tudo uma bosta. Tudo uma bosta, mano. Aí, ó. Mais vida. Mais vida pra nós. Absoluto cinema. É isso. Ah, já tá começando a vender. Começaram as vendas. Começaram as vendas. Boa, 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 boa. Ih, carai, quebrou. Parou as vendas. Parou as vendas. Ó, vamos ver, então. É o... A gente vai assistir. O estúdio 2 e o estúdio 3. Vou deixar o Procurando Emo por último. Pra dar o hype, entendeu? É o hype, é o hype. Vai dar o tem hambúrguer, tá. Ih, não. 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 Não, tô pegando fogo. Não, começou a pegar fogo tudo. Para. Nossa, tá quebrando tudo. Tá pegando fogo em tudo. Quebrou aqui também. Tá... Tá absurdo, mano. 2 e 3, tá. Espero que gostem bem passado. Espero que sim. Adoro um X incêndio. É, isso é estranho pra caralho, hein. Fique esperto, mano. Mano, seu cu. Ah, cala a boca, mano. Ah, é vindo correndo aqui, ó. É, ó. Vai embora. Não, mano. Papai Noel estranho pra caralho. Papai Noel é um papo estranho. Um negócio mó, mó errado. Um negócio torto. Papo errado. Maior papo errado. Ele pediu o endereço de criando, então. Não, não tá não, mano. Não tá não. Papo Noel tortaço. Tomara que exploda. Literalmente, ele tá andando e explode. Vai ser perfeito. Papo estranho, mano. Aí o endereço das crianças. Aí no meio do filme fica de namorinho com criança. Não tem, não tem. Não tem escapatória, mano. Não tem escapatória a não ser... Eu não sei explodir. Mesmo assim. Ah, foi sem querer que explodiu. E acabou com ele. Sabe? Ah, que pena que... Morreu. Morreu. Nossa. Tão jovens. Pegador faz som de ovo frito. Delícia. Não, lembrou que eu preciso de 6 mil. Só pra fazer a quest do cara lá. 6 mil. Não, lembrou que eu preciso de ovo frito. 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 Não, lembrou que eu preciso de ovo frito.